Ora, muito bom dia. Bem-vindos aqui ao terceiro e último dia do evento Corporalidades Pós-Humanas, edição número 1. Não confundir com a edição 0 que está sendo passada, mas é a edição número 1, aqui na Escola de Dança da UFBA. E vamos começar então esta manhã o painel. Lamentamos o pequeno atraso e então vamos começar o painel abordagens somáticas com vários pesquisadores que eu passo a nomear e que vão então apresentar um pequeno momento do seu trabalho e podamos passar depois a alguma discussão e inclusivamente se houver alguém querendo questionar a partir do chat. Por favor, sinta-se à vontade. Então, passo aqui a apresentar o Diego Pissarro, da Artes Gênicas, aqui da UFBA. Professora, desculpe, doutorando. Mas professora do Instituto Federal do Brasil. E pode completar, depois completa, por favor, agradeço que completem a apresentação, porque é para ser mais rápido. A professora, doutora, Lela Queiroz, aqui da Escola de Dança da UFBA. Temos o prazer de ter, vinda da Alemanha, Josefine Finger, depois ela apresenta devidamente a referência, a sua afiliação. Depois temos a Ludmila Nunes, também de Artes Gênicas da UFBA. E, finalmente, a Ludmila é mestranda, doutoranda, também do programa de Artes Gênicas. E o Daniel Becker, que eu, aí, esqueço a referência. Pós-doutorado da Artes Gênicas, pós-doutorado. Pós-doutorado da Artes Gênicas, também. Portanto, então, todos somos todos apresentados e vamos seguir, então, com a apresentação de cada um. E, seguida de conversa e pergunta-resposta, aqui, quem está e quem pode. Temos também a Laura Moraes, que vai apresentar em Skype de Porto Alegre. Então, vamos começar, então. Pode ficar aqui quem vai apresentar primeiro. Um pouco informal, não tem que ser por uma ordem, mas pode ser já o IEF. Se quiser, fica. Tudo bem. Nós vamos, agora, pôr o anunciador. Eu tenho, você tem o PowerPoint. Vou pôr aqui o PowerPoint. Agora, tiramos esta coisa aqui. Vamos sair. E vamos aqui para o PowerPoint. Onde está o PowerPoint? Gente, o que vocês preferem? Que a gente saia? Ele está sugerindo que a gente saia. Sim, tanto faz. Tá, então vamos sair. Alguém quer ir? Gente, eu não vou apresentar o PowerPoint. Eu também não vou apresentar o PowerPoint. Ah, não é você? Não, eu não sei o que conheça, mas você também não tem o PowerPoint. Então, podia ser ele. Você não tem New Media? Não, não tem ele. Ah, então, não no tubulão. Tudo bem. Tudo bem, então, tira o projetor. Não precisa. Põe só aqui, ó. Então, vamos começar, então, Diego. Obrigada. Obrigada. Bom, então, na verdade, eu vim... Um pouco desse percurso que eu venho trabalhando e alguns resultados, alguns caminhos que eu tenho comprado, né? O título da minha pesquisa atual, que já foram cinco, né? Mas o de hoje, o que se encontra atualmente é a anatomia poética em processos performativos de composição e dança. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já desde, mais pontualmente, desde 2010, no Instituto Federal de Brasília, onde eu sou professor no curso de licenciatura em dança. Então, onde eu comecei a investigar esses aspectos da anatomia experiencial do Body Mind Century, que é essa abordagem que, né, compartilho com a colega Lela, também é uma facticione desse método, né? Fizemos juntos. Fizemos juntos. E também a anatomia experiencial das cadeias musculares e articulares GDS, né? Que foi criada pela Godelive de Estróide, uma belga que nasceu no Congo, né? Já faleci. Então, eu estou promovendo uma integração da forma como ambas as abordagens, né, trabalham com anatomia experiencial. Cada uma com a sua peculiaridade, mas cada uma com bastante entrecruzamento entre elas, né? Eu, o que eu desenvolvi nos últimos anos, até o momento que eu entrei no doutorado e propus esse projeto, foi bastante, eu já vim aplicando isso com esses alunos do curso de licenciatura em dança, como eu falei. Aí é o que deu origem a duas publicações que a gente encerrou ano passado, que uma é a mitopoiesis, dança e educação, biologia, dança e educação somática, dança e educação somática e biologia celular, né? E que a gente trabalha com o sistema subcelular do Body Mind Center em processo coletivo, né, criativo em dança. São livros de distribuição gratuita que, quem tiver interesse, eu posso arrumar depois, né? Já dei para algumas pessoas. Não tenho agora desses aqui, mas eu posso trazer depois. E a outra publicação, que é resultado dos projetos de extensão e de pesquisa que eu desenvolvi com esses alunos, no projeto que deu origem ao projeto do doutorado, que se chama Ensino, Pesquisa em Extensão. Processos de Composição em Dança na Formação do Docente Artista. Então, aqui, esse livro dá mais voz aos trabalhos dos estudantes de graduação e é um registro, né, sobre os trabalhos artísticos desenvolvidos a partir de alguns desses princípios que eu estou trabalhando atualmente. Tem umas fotos aqui e dessas outras, né? Esse aqui, só para compartilhar com o colega Lelo, foi aquele trabalho final que eu apresentei no Tectígio, que depois virou o livro. Então, a anatomia, no decorrer do doutorado, uma linha, né, uma noção de educação somática, que para mim é importante e que vem informando as noções que eu vou desenvolver ao longo da tese, eu chego a uma noção de educação somática que agrupa esses interesses, essa é uma das noções que eu ainda estou em desenvolvimento, né, que seria a educação somática como campo transdisciplinar de ecologia profunda em primeira pessoa do plural. Pode repetir, pode repetir mais do livro. Então, eu vou repetir, né? É boa, é boa. Então, a educação somática como campo, campo experiencial, né, que é uma noção de experiência muito importante nessa pesquisa, transdisciplinar de ecologia profunda na primeira pessoa do plural, né, o nós. Então, a noção de experiência, de ecologia, de transdisciplinaridade e de alteridade. Pensando a primeira pessoa do trabalho somático, não somente de uma primeira pessoa do singular, né, do eu, mas sempre pensando nesse nós, sempre relacional, mesmo que o conterra. Então, eu tenho desenvolvido esses conceitos na tese, eles informam uma linha de pensamento aí desse trabalho. No âmbito dos processos, né, eu tenho identificado algumas, eu identifiquei três eixos, né, nessa pesquisa desde então, que surgiram em seções direcionadas pela Cianne, né, no método dela, na abordagem dela de somático-performativa e outras práticas como pesquisa, como performance as research, e trazendo essa ideia da prática como pesquisa, como abordagem metodológica, né, do trabalho. Então, nessas sessões, eu identifiquei três eixos primordiais dos processos artísticos que eu venho dirigindo, que eu tenho trabalhado, que seria um primeiro eixo, que seria a autorregulação organística, a partir dos fluidos corporais e do sistema subcelular do BNC. O segundo é o subcelular, que na verdade é o sistema dos fluidos do BNC. Então, eu tenho vivenciado esse primeiro eixo como uma autorregulação do organismo, a partir desses sistemas que têm surgido. A embriologia tem surgido nesse primeiro eixo com muita força de trabalho de embriologia da Bonnie, a Bonnie Bembridge-Pohen, que é a criadora dessa abordagem. Então, muita coisa ainda há de surgir a partir desse primeiro eixo aí, informando os processos criativos. E um segundo eixo seria a organização gestual em relação à verticalidade, que é muito mais conectado com a abordagem do GDS, e que tem se mostrado importante. A abordagem do GDS, não sei se é muito clara ou se muitas pessoas conhecem, mas é um olhar que essa Belga trouxe. Depois ele foi... O desenvolvimento dessa abordagem continuou sendo desenvolvida por um fisioterapeuta, um cientista francês chamado Philippe Campignon. Então, a abordagem que ela desenvolveu, que é mais somática, que é mais experiencial, que ela chama do aspecto psicocomportamental da abordagem, é mais dela. A abordagem seguinte é mais cientificista, feita por esse Philippe Campignon, mais fisioterapeuta. Então, é um olhar para o corpo em pausa, em pé. Então, o olhar dela parte daí, toda a pergunta, a pesquisa dela partiu daí, e ela desenvolveu, ela encontrou seis tipologias corporais que ela nomeia como cadeias musculares, anteriores, posteriores e mediais. Cada um tem um nome, AP, PM, AN, enfim. O método é bastante complexo na sua... Não dá para eu aprofundar muito agora, mas acho que já está para dar uma ideia. Então, a ideia da verticalidade é da organização desse gesto em torno da verticalidade, uma questão mais postural. E um terceiro eixo seria justamente a exploração de movimentos, a partir do trabalho com a anatomia experiencial dessas duas abordagens. Então, esses três eixos têm formado os processos criativos que estão mais ou menos em parte registrados nesses dois livros, e que começam novos processos este ano, né? Com um coletivo que eu coordeno lá em Brasília, que se chama SEDAS. Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e Improvisação. Eu tenho muita coisa ainda para eu caminhar nessa pesquisa, eu estou no meio do doutorado. E a outra coisa que eu queria dizer, importante, é que o trabalho do BMC, e inicialmente, que eu já vou, temos 10 minutos, né? Um trabalho importante que começou a surgir na minha pesquisa, é o trabalho da visualidade, né? Eu trabalho com essas imagens anatômicas, a didática do BMC trabalha com três fundamentos importantes, que seria a visualização, somatização e corporalização. Essa visualização parte de imagens anatômicas, né? Inicialmente, de várias categorias. Então, a visualidade na minha pesquisa se tornou mais forte esse ano, e eu encontrei numa co-orientadora chamada Viga Gordilho, que é uma artista visual aqui da cidade, que agora é minha co-orientadora. Viga. Viga. Gordilho. Ela é minha co-orientadora. Viga. Viga. Ela é minha co-orientadora agora na pesquisa, e ela vai orientar a parte da visualidade, né? Então, o que tem a ver com esse aspecto da coleta de dados multissensorial mesmo, muitos desenhos, esculturas em papel, fotos, imagens, escritas, poéticas. Então, é a ideia da tese ser um livro de artista que possa ser um elemento de... que o leitor possa vivenciar aspectos dessa somática a partir da tese, não que seja um texto teórico somente, né? Então, essa é a ideia de trazer bastante a somática para a própria materialidade da tese do que estiver lá. Então, eu trago aqui, para finalizar a minha fala, por ir para agora, um protótipo de uma pelve que a gente está... que eu desenvolvi, que estou desenvolvendo com ela, que parte de moldes que a Budelive fez, que ela era artista plástica antes de virar a tese a terapeuta, e a computurista e tal. Então, ela fez moldes, eu peguei esses moldes e comecei a explorar a questão das matrizes das partículas musicais, que é muito forte na minha pesquisa, que também envolve música, envolve ritmo, ritmo fisiológico, ritmos musicais. E aí eu estou provando algumas formas de trabalhar com representações anatômicas, para poder tocar, para poder vivenciar de outra forma. Então, a ideia da minha tese é justamente trazer essa materialidade da anatomia à tona, para que o leitor possa vivenciar a somática, realmente, e não ficar no mundo das ideias ali. Então, é isso que eu tenho para compartilhar por enquanto. Só uma coisa, ontem, a Ludmila do Eletric, ela apresentou algumas teses de mestrandos. Então, tem uma aluna, tem uma mestranda que fez um livro, que integra, a pessoa abre o livro e tem, assim, coisas a seguir. Por exemplo, isso tem interessante, procurado de uma maneira, a pessoa abre a página e isto se levanta. Isso tem uma das páginas também. É Natália Ribeiro. Natália Ribeiro. É muito interessante. Ótimo. Então, passamos agora, então, a Lela. Que eu acho. Bom dia, oi, tudo bem? Estamos aqui reunidos no evento Corporealidades Pós-Humanas, organizada por Isabel. Então, satisfação de estar aqui com os colegas e agradecer o convite. E eu vou... Já incorporei tudo da fala dele no sentido de não falar muito sobre o BMC. Está cheio de coisa publicada. Esse é meu terceiro livro, que foi de gruta, segunda parte do doutorado. Eu acabo de voltar do meu pós-doc, na Unifesp sobre vulnerabilidades infantis. Mas a minha fala não vai ser interna do BMC, mas vai ser ligada a experiências tidas com pessoas ligadas a esse evento. E eu vou ler. Tá bom? No encontro em 2012 de Somatics and Technologies, do qual participamos juntas, Isabel, Ludmila e Mirella, dentro do GT, debate e discussão do conceito de Somatics and Technologies, a pergunta aposta foi se tecnologia somática, assim convivendo junto, era possível. Naquele momento, eu apresentei lá minha premissa dos princípios de movimentos evolutivos, instintivos, primais, antigos, em BMC, rumando para a minha hipótese de princípios funcionais criativos, de movimentos de movimentos em nível celular, que inauguram caminhos neuronais de movimento. Ou seja, a se imaginar algo como células-tronco de movimento, que fazem células, esses princípios funcionais criativos, fazem caminhos, fazer mais caminhos de movimentos. E na raiz estão os evolutivos. Naquele momento, eu tomei uma posição pública naquela conferência, fazendo parte daquele grupo, de que a somática informa a tecnologia, mas que eu não a via como mera parte dela tecnologia. Eu não via a tecnologia somática, da qual eu falava nesse pensamento, como tecnológico da engenharia artificial e supernética, sendo o somático parte da tecnologia. Por quê? Por que motivo? Na ponta da programação de um sistema, como a gente está aqui com um amparo e um recurso tecnológico, na ponta da programação e na outra ponta do usuário final, estaria um somático. Mas no sistema pós-gerado, dito pós-humano, de algoritmos e simulações de processos, não há veiculação interna operacional de seus processos somáticos, dos quais me refiro estritamente de sentidos, percepção e músculos em ação, não em ativação. Por isso, eu via que eram de naturezas distintas. No primeiro capítulo do meu doutorado, que fez ponte entre o Body Mind Center, que agora eu traduzo como bem-estar de mente-corpos, até foi no plural agora do nós, a primeira pessoa plural. E a terceira geração de cientistas cognitivos, corporalizados no seu entendimento de cognição, no corpo, que se dá pelo corpo todo esmalhado, a cognição, eu escrevi que a somática BMC tecia uma sofisticada rede de sentidos, movimentos, contatos, e isso, dentro de um programa de comunicação e semiótica, poderia ser entendido, então, que BMC consistia em uma poderosa tecnologia de conhecimento, informação e comunicação de corpo intra-extra, dentro e fora, ou do mundo interno com o ambiente. A metáfora tinha todo o sentido estratégico em um programa de comunicação e semiótica que não reconhecia o corpo como seu objeto. O corpo não era entendido como objeto de estudo da comunicação. A gente tinha que convencer. E, por isso, eu me valido essa metáfora. Voltando à questão de tecnologias somáticas, podemos, então, situar distintas naturezas. Se na tecnologia estrito-senso, em que proporção isso se aplica, eu não tenho como tratar agora, devido ao curto tempo e à minha larga, vasta, ampla ignorância. BMC é uma educação somática de dança do corpo em movimento. A educação é feita à mão. E a somática BMC é feita à mão. Minha pesquisa pós-doc trabalhou com três grupos controle, na informalidade, na formalidade educacional e na saúde, detectando pontos nodais de vulnerabilidades infantis, olhadas pelos instrumentos de BMC, pelos processos de movimento em movimento e contato e dos sentidos da criança no ambiente. BMC, como é sabido, trabalha no amplo espectro. E com a pesquisa, ficou ainda mais claro a sua contribuição para o desenvolvimento humano integral e pleno. pela arte, pela criação e pela cura. Ou seja, o desenvolvimento é feito à mão. Por isso, BMC é feito à mão, há muitas mãos no corpo e não pode prescindir do corpo, nesse diferencial oposto. Um dos pontos dessa distinção, de sua natureza, é versar sobre os sistemas corporais vivos, em autopoieses, no que transcende corpo-máquina. Que foi um dos temas importantes para mim no meu mestrado, sobre um outro mestre brasileiro de uma geração que inventava uma somática peculiar, de Angel Viana e Clausiana. Outro ponto que eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês é sobre as designações pós-moderno, pós-colonial, pós-humano. Para mim, hoje, entendo, são fruto de estratégia mercadológica e discursiva. Tais designações estão longe de tocar a complexidade experienciada por todos nós no mundo contemporâneo, em que vivemos. São divisões basilares, limitantes, lineares, excludentes. Da perspectiva em que eu trabalho, da corporalização do embodiment, do processo de cognição corporalizada, embodied cognition, se trata dos processos de mudança entre o moderno e o que vem junto para frente, de continuidades e descontinuidades, de tempos em suspensão. Concordo com Alvaro Noé, quando o filósofo diz que o corpo movente de quem dança constrói uma visão de mundo de outro jeito. E esse outro jeito tem também a ver com a auto-poieses de que nos fala Varela Maturana, corpo e mente não máquina de simulações de humano, e sim de suas percepções e sentido no ambiente mutante. O mesmo se aplica para o pós-colonial, e aí minha fala é política, no sentido de estarmos na mais aguda, contundente agravo da escravização, postos na linha da indigência enquanto povo, tratados como colônia do agronegócio mundial. Enquanto se fala de pós-humano, ao qual o supranacional realmente comanda e propaga o pós-humano para sua ampla aceitação, a degradação do ambiente, ao qual o humano faz parte, e o império, corpo-máquina, que o oprime, que nos oprime, ao qual somos assujeitados pelas patologias clônicas, mentais, físicas, oportunistas, imunodeprimidas e depressoras, por qual passa a população inteira do mundo, em grande maioria medicalizada. O pós-humano, a quem serve? Para onde eu estou trazendo essa discussão? O sistema nervoso, em suas variáveis do humano, não está aguentando, o que o legado da segunda etapa da globalização, vem legitimando em escala de multidões. Eu paro por aqui a minha fala. Obrigada. Obrigada. Desculpa, não no ímpeto e na informalidade, acabei de esquecer de agradecer a Beth Grebler, minha orientadora, que está aqui presente. Esqueci de citar o nome dela como minha orientadora. Obrigada. É um prazer estar com você. É uma alegria que Beth Grebler esteja aqui com a gente. Bom, obrigado. Bom, obrigado. Bom, agora está assim. Então, vamos então seguir para dar uma dimensão. Agora, vai falar em inglês. O que é que eu traduzo? Doutora, é... Não, doutora. 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 Doutora, Doutora Josephine Thibber. Ok. Can you talk slower? Ok. First of all, I have to apologize that I have to speak in English. Thank you for the invitation. I came here as a humble tourist and very curious. And I just learned about many approaches well, interrelating corporeality, materiality and virtuality. And so, I came here without a presentation but with an invitation because I'm just about to co-edit a book on the dance of things that dance thus concentrated on materiality in dance and interlinked with what we call the new rituality in dance objects with a meaning such as symbols or something else in traditional and contemporary dances. Before I start to tell you a little bit about it I'd love to read out here my call for papers aloud but I think there's no device and I haven't anything on me if there would be a possibility so I could read it it's easier to understand a thing. To print now? Well, so I could read it. Well, we can't put it on the screen. Yes. That would be okay. We project it. We wanted to project it. Wonderful. Okay. First, let me introduce myself. Okay. I did my PhD in cultural studies on dance analysis and developed sort of a methodology for performance analysis of dance and concentrated mainly on ballet back then that's about a hundred years ago. Later on I did two books concerning well one might polysomatic approaches on mental states and dance first was a book I co-edited with Professor Johannes Birringer from Brunel University of London it was on dance and neurosciences called Dancing in the Brain okay once you're walking with dance in the brain you arrive immediately at did you have a pen sorry yes because somehow no a pen drive drive over there in my representative can I go back to me see see so we make a pause at several at some point so she can translate yes you you had a pen because it's gone did you have a pen copy sorry a pen for a pen you could you please while they do this yes resignize the introduction to the experience in that É o Symposium, não é? É o Symposium? É o Symposium? Aqui? Sim, aqui está. Afinal, já estavam lá. Não percebo. Já zastanou os seus livros? Filho civil. Filho civil. Filho civil. Filho civil. Filho civil. Filho civil. Não, não é só o computador. Não, não é só o computador. Ela pode ler por aqui para não ter que ligar, Isabel? Isso! Isso! Não tem ideia. Não, não é só o computador. Só o computador para dar um pouquinho para fazer uma sombra. Chega um pouquinho para lá o... 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 É esse, é esse. Ok. Você pode aumentar um pouquinho a letra ainda? Tá bom? Tá? Bom, então... Vai ter a tradução. Fala para as pessoas que vai ter a tradução. Ah, so... Estamos fazendo uma tradução para... Porque... Desculpa! Vamos fazer então uma tradução simultânea. A Lela ajuda aqui. Ou eu posso fazer? Não. Mas fica no... Se eu perder alguma coisa. Fica aí no stand-by ajudando. Bem-vinda. Doutora... Josefina Penha. Josefina Penha. E tem... Da Alemanha. De Berlim. Ok. Então, eu fiz minha Ph.D. Em dança de dança, muitos anos atrás, sobre a metodologia de análise de performance para a dança, concentrada principalmente no balé. E... Ela fez... Ela fez... no PHD dela uma pesquisa de dança, concentrada nas metodologias... eh... contemporâneas relacionadas ao balé. Ok. Ok. At present, eu estou... Estou fazendo... Estou fazendo isso. Balé. Balé. Ah, balé. Estou fazendo balé. Balé dança. Ok. Não, não balé dança. Ela está fazendo um livro para a sociedade de dança alemã, que vai ser... está sendo editado, vai ser publicado. Ok. Em 2005, ela começou a coeditar livros sobre dança para essa sociedade alemã de dança. E ela fez um sobre os estudos neurais com o professor... Johannes Billinger. Johannes Billinger, de Londres. E, quando você começa a refletir sobre dança e o cérebro, você chega muito rápido e os estados mentais de mente que são bem excepcionais, por exemplo, a maldade. Então, eu propostei um projeto sobre dança e a maldade em 2012, e ele se tornou o sujeito anual da sociedade de pesquisa de dança em 2012, e com esse livro, Dança e a maldade. Dança e a coreomania. Ela, a partir dos estudos, então, que foi com os neuroestudos, e vendo a relação com o cérebro, eles foram desembocar na questão com a loucura. E, a partir daí, desenvolveu um projeto de dança e loucura, que passou a ser um projeto anual da Sociedade de Dança Alemã. e, no momento seguinte, esse projeto, em 2012 em diante, passou a ser anual. E está relacionado... Madness e coreomania. E coreomania. So, a 3,000-year-old history that interrelates dance and madness. In 2017, eu propostei um outro assunto anual para a Sociedade, de novo, com o professor Joanes Birringer, porque nós trabalhamos muito bem juntos, e decidimos sobre o assunto de dança das coisas que dançam, dança e materialidade, e, claro, a tendência de uma nova ritualidade de dança contemporânea, relacionada com a história da dança e ritual, e os objetos, os metas, os metas. Os metas de dança, os objetos de dança, os objetos de dança, e os metas de dança. Então, a partir da coreomania, e continuando a trabalhar com o professor Berlinger, de Londres, para a Sociedade de Dança Alemã, eles propuseram novos temas de pesquisa. E esse tema de pesquisa em dança veio para pesquisar dança e coisas, dança e materialidade, coisas e objetos, e a dança, recuperando milenários a questão ritualística e do símbolo. Símbolo? Seban. matéria e objetos de dança, matéria e objetos de dança. Matéria e objetos de dança. Eu acho que há um relacionamento forte com o seu assunto de corporalidade humana aqui, que também reflete as interrelações entre materialidade, virtualidade, e, claro, corporalidade em dança. E, portanto, eu gostaria de convidar vocês uma grande relação com esse evento, que trata da corporalidade pós-humana, com o assunto de pesquisa que ela traz. de pesquisa. As a call for papers, for that book to be, ainda está aberta até o ano de 2018, e eu gostaria de ler o nosso call for papers para vocês, e, talvez, nós pudemos começar uma discussão sobre como nós pudemos colaborar com esse assunto, e, depois, eu gostaria de lhes contar sobre a minha abordagem pessoal, que se concentra em ritualidade. Então, ela está aproveitando essas afinidades para apresentar para a gente a abertura de chamada de trabalhos para esse livro que eles vão fazer. E a submissão de trabalho está aberta até o verão de 2018. Então, ela gostaria muito de ler o contexto em qual se dá essa chamada de trabalhos, porque ela acha que pode ser uma oportunidade grande entre o evento e ela, de colaboração de pensamentos, de projetos e propostas. E, também, depois, ela vai falar do pensamento dela pessoal sobre ritualidade. Então, se vocês não podem ouvir para mim, porque, claro, a nossa chamada concentrada a chamada de convite vai fazer o assunto muito melhor e vai ilustrar muito melhor do que qualquer conversa que eu poderia fazer agora. E, depois, nós podemos entrar em uma discussão, e, se vocês estão interessados, eu vou falar sobre minha abordagem pessoal. Ok? Sim. Então, agora a gente vai ler a apresentação da chamada como pode para inscrição de trabalhos. Para cima? Para cima. Aí. Porque... Não, está tudo bem. Ok. A corrente de novos materialismos trouxe atenção para as coisas que mudam, ou são mudadas, as coisas vibrantes, objetos, fenômenos físicos, agentes ou agentes animados e assemblages, o trabalho de aparatos e interações entre as forças humanas e não humanas, passagens na ecologia política da experiência que relacionam novas danças em cima do peixe. e, então, a onda atual de materialismos tem trazido atenção a coisas que movem ou são movidas, matéria vibrante, objetos, fenômenos físicos, maquinais ou agentes animados ou montados. Esses aparatos, os todos e as suas interações entre humanas e forças não humanas, passagens de uma política ecológica da experiência que juntam e linkam as novas filosofias de dança, Aaron Manning e Brian Massoumis, o pensamento em ação com as práticas de mídia e instalação sonoras, teatrais e coreográficas. E os interesses recorrentes de performances materiais híbridas e construção de bonecos e teorias políticas. Por exemplo, baseado em a matéria vibrante de Jane Bennett e a ecologia política das coisas. E os estudos em ciências sociais e etnográficas, bem como as teorias raciais críticas e pós-coloniais da materialidade da negritude líquida, por exemplo, e as atenções, os afetos e a experiência sensorial localizada e contextualizado especificamente, que são historicamente específicas. Ok, thank you Lena for finishing the paragraph, so it's not that boring with repeating. I'll continue a bit more for the second paragraph. Materiality and Miss and Dance are a subject to a shift in meaning, which privileges epistemic things, after Hans-Jörg Reinberger, Experimental Systeme und Epistemische Dinge in 2006. Before the object is charged with meaning, the inner dynamics of matter define a new focal point for performance aesthetics. Object-oriented, eminent philosophies of art and performance are part of the pressing concern which materials, plasticities, the lives and deaths of entities formerly known as passive objects in animate things in earth matter. The synthesis of sound, rhythm, movement and materiality returns us to a conception of choreography that recovers collective symbiotic creativity of ritual dances. The myth and materiality in dance are issues for a change of understanding, or a change of meaning or a change of meaning that privilege the epistemic things epistemic, of Hans-Jörg Reinberger, the computer, the systems experimentals and the epistemic things epistemic, of 2006. Before that the object is carried out of meaning, the internal dynamics of materiality define a new point focal in the aesthetic of performance. The performance of objects, the fundamental dynamics of art and performance are part of this preocupation important with the plasticities material, the lives and the mortes of entities formerly known as objects passively, things inanimated or material inert. the synthesis of sound, rhythm, movement and materiality leads us back to the concept of choreography that recuperates the symbiotic creativity of rituals dances. Collections. Along with the traditional mythology of objects to dance and musical instruments, the examination of dance things and choreographic, musical, repurposed objects moves on to the factors of artificial intelligence and sensor technologies and current dance aesthetics. Contemporary questions about the agency of objects and the forces of materialization have increasingly blurred the borders modernity had erected between the animals and the animate and the inanimate. of objects and objects to dance dance and musical instruments and musical instruments the examines of things dance and objects propositions music and choreographic avança a fatores da inteligência artificial e das tecnologias sensoriais da estética de dança atual. As perguntas contemporâneas sobre a agência dos objetos, os agenciamentos dos objetos e as forças da materialização têm aumentadamente borrado as fronteiras entre modernidade erigida entre o animado e o inanimado. Reviewing current dance research and publication intensifies the impression of a vibrant neo-material epistemic turn a call of things in dance which in turn calls for a critical reflection. The symposium addresses vibrant matter and lively materials reconfigurations of human and inhuman forces social choreographies and choreographic objects animativeness in the agencies of assemblages as a means of thinking about performance experiences and movement potentials across a range of interdisciplinary practices and theoretical discourses. fazendo a revisão das pesquisas de dança atuais e as publicações intensifica a impressão dessa volta epistêmica do neo-material vibrante uma uma um chamado de coisas em dança que de todo modo chama por uma reflexão crítica o simpósio ele 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 endereça matéria vibrante e materiais vivos reconfigurações do humano e das forças inhumanas coreografias sociais e objetos coreográficos as agências de montagem os agenciamentos de montagem e o que é animado como não não animatedness é animado o que é animado é como um meio de se pensar sobre experiências performativas e potenciais de movimento atravessando um grande e amplo espectro de práticas interdisciplinares e discursos teóricos obrigada muito Leila eu esqueci de mencionar antes do livro haverá também um simpósio que nos dá a possibilidade de incluir performances claro não não e ela está dizendo mas haverá em em Alemanha em Berlim sim então eu prefiro que você contribuir ao livro quando aconteceu? em outubro 6 ou 8 de outubro se você está aqui então ela está dizendo que antes do livro vai acontecer um simpósio em Berlim em outubro não castle 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 do do estou corrigindo que não é em Berlim que é em castle no sul da Alemanha então e ela está dizendo que provavelmente é um prazer te convidar para performances tomarem parte do simpósio e muito obrigada então thanks a lot we're looking forward to the to submit possibly and for the book and maybe for the symposium well i'd love to get your contributions and i could send you the link of course where you'll find the call for papers again or i can share to share it to distribute it whatever and if you'd like to discuss about those subjects which might be related to the complex exactly the text the text must be in english well well we decided that almost every language is welcome the problem is that our peers don't agree so english french german is always ok we all already have some italian contributions not get not get the Portuguese one and we don't have the money to translate but if someone's able to contribute a text more or less if it's translatable i do read Portuguese i can't write it and i can't pronounce it ok then i do apply even in english papers for contribution are received in general in German French English Italian but if it's a text in Portuguese something it can translate if it's necessary 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 let's move now to the presentation of Daniel Becker please have your voice Good morning to all thank you Isabel for the invitation I will speak a little bit about my research research which happened a I defend in 2011 and I have the title Diálogos Somáticos do Movimento O Método Pilates para a Prontidão Cênica it's a proposta de treinamento corporal para atores e o meu encontro com a Educação Somática se deu através do Método Pilates a minha intenção na época era afirmar o Método Pilates como uma metodologia também da Educação Somática já que não estava incluso nos manuais nos livros e eu queria argumentar sobre isso não vou entrar muito nessa questão acho que quem tiver interesse pode procurar a tese e ler eu queria só pegar um ponto que é sobre uma comparação e uma experiência que eu fiz com o Método Feldenkrais que também é um método tradicional conhecido da Educação Somática e eu fiz um intercâmbio uma bolsa sanduíche na UPA em Quebec em Montreal na Universidade do Quebec de Montreal no departamento de dança fiz sobre co-orientação de Silvi Fortin mas fiquei assistindo aulas e praticando o Feldenkrais com os professores Ivan Jolie e Warwick Long Warwick Long na ocasião o marido dela não sei como as coisas mudam muito lá deve ser ainda deve continuar pouco importa na verdade é uma pura coincidência é acho que é importante também poder situar o meu ponto de vista para poder referenciar um pouco o trajeto e o meu objeto eu sou graduado em Psicologia mas sou ator de formação e de prática e fiz o meu mestrado doutorado em Artes Cênicas então eu sou muito interessado e instrutor de Pilates durante 15 anos fiquei muito interessado nesse nesse trabalho de especialmente da presença do ator na cena e como as possibilidades e técnicas para a gente poder construir isso para a gente transformar numa metodologia que pudesse ser reaplicável que pudesse ser utilizado meu encontro com o Pilates foi uma coisa importante para mim como ator como intérprete porque eu lesionado com uma herda de disco em determinado momento me impediu de fazer movimento estava em casa no banho caí no chão conseguia ficar em pé e aquela sensação de que você não vai conseguir mais se mexer não vai conseguir fazer as coisas me impeliu a praticar o Pilates e eu reconstruí eu descobri o meu corpo através dessa prática então e com a minha experiência dentro da psicologia na bioenergética eu percebia como essa consciência corporal esse trabalho de reconstrução do corpo me foi muito auxiliado pelo Pilates e isso parte de uma premissa e de uma necessidade que eu acho que é pertinente à educação somática que é o autoconhecimento o conhecimento do seu próprio corpo então nesse caminho o Feldenkrais me parece que numa ordem de construção eu trabalhei especialmente fazendo uma comparação do Pilates com o Feldenkrais do Pilates com o sistema Laban-Bartenier e percebi que eles são complementares são coisas são técnicas que podem ser somadas e que até propõem uma apresentação numa ordem uma vivência numa ordem que seja primeiro uma vivência de Feldenkrais uma prática de Pilates sistemática para chegar ao sistema Laban-Bartenier que é muito mais complexo entrando pela coreótica do Laban também que ele entra espaço e outras dimensões que eu acho que não estão ainda no Feldenkrais e no Pilates do Feldenkrais eu acho que é importante ele mesmo o Moshe Feldenkrais quem criou isso um russo que criou na Palestina acabou desenvolvendo depois na França e na Inglaterra o método dele ele chamou de tomada de consciência pelo movimento e integração funcional são dois momentos que refletem duas práticas bem distintas a tomada de consciência de movimento é uma prática feita em coletivo que tem uma indicação oral verbal do professor ele não demonstra o exercício e vai normalmente é deitado no chão para anular a força da gravidade e o foco está no movimento dos ossos e articulações está mais focado nos ossos a possibilidade que o nosso corpo os nossos ossos tem de movimento com a organicidade disso e a tomada de consciência porque a todo instante há uma experiência de um determinado movimento por exemplo é bem segmentado em uma determinada aula ele trabalha apenas articulação coxo femoral e passa uma aula inteira só a percepção e apurando as possibilidades de movimento do coxo femoral deitado a todo instante há uma pausa você relaxa completamente o corpo e observa se observa o que tem e uma pausa em movimento que é um andar então você começa andando observa seu corpo deita faz a prática pausa pensa sobre ela levanta e anda novamente e observa como isso causou um impacto no corpo é interessante porque em toda aula ele entrega uma ficha que ele diz qual é o tema especificamente daquela aula as variações de exercícios que ele faz e de movimentos relacionados àquele segmento e as percepções que o aluno tem ele num espaço do lado porque são coisas muito são insights que acontecem em momentos muito específicos assim e é importante ser um registro imediato porque isso pode ser perdido depois né na somatória de experiências então é uma prática interessante também e a integração funcional que seria uma uma outra uma outra face do lado do Feldenkrais que é um momento que se trabalha individualmente ou o orientador com a pessoa ou em duplas orientado em que tem duas pessoas uma é absolutamente passiva e a outra pessoa vai manipular o corpo dessa sob a orientação também de um professor orientação verbal trabalhando segmentos da mesma forma mas dessa forma desse momento o movimento é passivo a pessoa que está experimentando ela está absolutamente passiva e a outra pessoa que vai conduzindo o movimento o entendimento dele de Feldenkrais é que nós somos puramente movimento né quer dizer tudo até bom ler essa frase que está em cima porque ela ela sintetiza isso que eu quero dizer que é o movimento é a essência da vida suporte de nossas ações e nossas emoções ele é o resultado de contrações musculares que por sua vez são elas mesmas resultantes da propagação do influxo nervoso pelo sistema eferente em respostas aos estímulos internos e externos assim o sistema nervoso é ocupado do movimento mais do que qualquer outra coisa então tudo que se faz no corpo na verdade está agindo no sistema nervoso todo e o que ele propaga que é a experiência seriam esses princípios que ele coloca é mais importante do que o resultado os estímulos são o nosso caminho para o nosso entendimento e conhecimento e que o processo é mais importante que o resultado e que a ênfase está na aprendizagem ali no momento e não no tratamento de lesões é mais uma coisa que possa acontecer futuramente aí eu fiz uma 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 comparação do pilates e usei essas categorias essas categorias notearam essa comparação né para fazer uma análise tanto do pilates quanto do Feldenkrais que são o ritmo o espaço o esforço a integração e pensa integração integração do corpo como integração com o ambiente o espaço externo a didática a percepção né fatores ligados à percepção do praticante e o corpo propriamente dito então na minha tese eu talvez fique um pouco longo eu ler todas essas esse quadro é um quadro que tem uma duas três quatro é um pouco longo eu acho que isso seria mais interessante até a gente tá uma indicação e se alguém quiser depois a gente poderia ler só algumas coisas para ter uma ideia de como essa essa comparação aconteceu por exemplo esses dois primeiros tratam do ritmo e o movimento em Feldenkrais que o movimento é lento pequeno sutil no início mas pode também chegar a ser acelerado grande amplo e bem marcado em aulas mais avançadas no Pilates o movimento também é lento pequeno e sutil no início e também pode chegar acelerado amplo e ritmado e sempre com o auxílio da respiração movimento associado à respiração ali a última linha o esforço que é uma uma qualidade assim muito importante está ligado à vontade ao desejo e ao prazer e no Pilates o esforço está ligado ao confortado à vontade e à funcionalidade do movimento também como a educação somática aquela coisa do mínimo esforço com o máximo desempenho é na aula de Feldenkrais o professor não demonstra o exercício que em Pilates a gente demonstra para saber para o aluno entenda e não só demonstra a gente ajuda com a mão a condução do exercício para que o aluno entenda onde está o centro de força no Feldenkrais é uma experiência pessoal o professor não demonstra não ajuda o aluno experiencia aquilo e e a traça seu caminho né descobre os seus caminhos de resolver as dificuldades ou as os problemas que se apresentam no movimento essa questão da pausa acho que é uma coisa muito importante esse escaneamento do movimento que é feito também que é uma proposta do Feldenkrais de você sempre andar e ver como é que isso repercute em um movimento mais simples que é um caminhar um andar e assim bom a pedagogia a forma de aplicação eu acho que difere um pouco mas os resultados são bastante parecidos assim eu acho que o que encontra no final uma consciência corporal grande há uma uma tendência a reconstruir entender o funcionamento do corpo do movimento e com isso o entendimento é que também mosto Feldenkrais criou essa metodologia a partir de uma lesão pessoal a dele foi no joelho então o objetivo não é curar lesões mas com o entendimento com o conhecimento você vai saber como evitá-la novas lesões ou como lidar seu corpo de uma forma mais saudável né bom é isso aí se tiver interesse meu e-mail muito obrigado mais uma vez pelo convite agradecer a Ciane também minha orientadora e fez parte desse processo tá bom e agora vamos então para o último a Ludmila Nunes que é sobre o movimento autêntico isso pimenta autêntico pimenta autêntico então é seu Então, olá, eu sou Ludmila Nunes, eu sou psicóloga de formação e professora de psicologia da Universidade Estadual da Bahia E paralelo a isso, também sou artista, danço e faço performance E o meu projeto de pesquisa, de doutorado, que está em decurso, eu sou doutorando orientada pela Ciane Fernandes É justamente fazer essa conexão entre a psicologia e a dança e a performance a partir da temática do cuidado Então, essa temática surgiu a partir da minha prática como professora Das minhas propostas de como ensinar os meus alunos a se tornarem cuidadores E eu consegui fazer isso principalmente através da arte Então, essa conexão apareceu aí a partir dessa prática E aí, eu estruturei a pesquisa mais voltada para essa conexão com o movimento autêntico Então, de que cuidado é esse que eu estou falando? Não necessariamente é um cuidado de um paciente para um profissional da saúde Mas o cuidado como uma ação que todo mundo faz Então, quando a gente se propõe a cuidar de algo, o que acontece no meu corpo? Quais são as qualidades que me incitam, que se instalam quando eu me proponho a cuidar? Seja de mim, seja do outro Então, prontamente, a gente já pode pensar numa empatia Numa qualidade de atenção e de presença diferente Quando eu digo, vou fazer isso com cuidado Ou vou cuidar de algo Então, como que esse processo se instala E como que a gente pode aprender através dele Com ele a partir do corpo do Soma Partindo também, entendendo o movimento autêntico Como uma abordagem somática Mesmo que ele não tenha sido estruturado e nomeado como educação somática Ele parte de princípios e de bases que são parecidas Então, a própria Ciane Fernandes Ela inclui na abordagem somática Além da educação somática O movimento autêntico Outras práticas terapêuticas Como o Somatic Experience Também, dentro dessa abordagem Que é um guarda-chuva maior do que a educação somática Então, partindo dessa ideia Então, o que que me move quando eu escolho cuidar? O que que é mobilizado no meu corpo? E aí, essa conexão eu escolhi fazer com o movimento autêntico Porque o movimento autêntico também foi uma prática Que nasceu dessa conexão da dança Com a psicologia, mais especificamente junguiana Com a Mary Whitehouse E ela estabelece justamente a experiência matriz Que é uma dupla Onde você tem um movedor Que é uma pessoa que de olhos fechados Ela vai entrar em contato consigo mesma Se perceber E sentir o que que move ela O que que leva ela a mover Quais são os impulsos Que fazem com que ela se movimente E com ela vai estar a testemunha Que é uma pessoa que vai testemunhar O que que vai acontecer ali Ou contemplar Ou também cuidar Que é uma pessoa Que pode ser importante para sinalizar Se ela está de olho fechado Que ela não vai bater em algum lugar Ou que ela não vai cair Então, é uma relação Entre essas duas pessoas muito importantes E o que é fundamental disso É porque a gente sempre está em relação E essa também é uma conexão Da psicologia E aí, como eu sou gestaltoterapeuta Eu trago o arcabouço da gestaltoterapia Que traz a importância do corpo A importância da autorregulação organística E da relação Então, a gente está sempre em relação Então, dançar com o outro também remonta Nos lembra que a gente está sempre se relacionando A gente nunca está só E aí, então Aí a testemunha Ela presencia isso Então, ela presencia o que está acontecendo lá fora E ela presencia a testemunha interna Do que acontece comigo Enquanto eu contemplo Eu testemunho o que está acontecendo lá fora Então, tem tanta testemunha Nesse papel Quanto a testemunha interna Que é desenvolvida Tanto na testemunha Quanto no movedor Que o movedor também À medida que ele se move Ele vai ganhando consciência Do que leva ele a mover E qual é a qualidade desses movimentos Que ele está escolhendo fazer E aí, depois Essa experiência Eles trocam seus papéis E há um compartilhamento Depois Sobre o que foi vivido Que pode ser verbal Mas pode ser também Compartilhar dançando Eu posso dançar Para você Se você for um movedor Por exemplo Eu sou testemunha Eu posso compartilhar Me movendo A partir do que eu testemunhei em você Então, não preciso necessariamente Ser um compartilhar verbal E aí, muitas pesquisas Do movimento autêntico Trazem qual é a importância De você sempre se mover É diferente de você fazer Uma improvisação sozinha Numa sala Do que você fazer Uma improvisação com alguém Porque a relação Vai mudar completamente Porque tem uma pessoa No seu campo Tem uma pessoa Que está te influenciando aí E a relação de cuidado Também é aí Quando você Cuida Mesmo que você cuide De você mesmo Você A gente tem Essa capacidade De dobrar-se Sobre você mesmo Mas sempre em relação A alguma coisa Então Tem já pesquisas Como a Stromset E a Iso Elas fizeram Uma pesquisa Em que elas As pessoas Que praticavam O movimento autêntico Acionaram Em experiências Muito antigas De relação Mãe-bebê Porque a primeira Relação Que a gente Experimenta Que a gente Está sendo visto Por alguém E que a gente É praticamente O movedor Enquanto o cuidador A mãe Ou o cuidador É o testemunho Do que está acontecendo Então Partindo por aí Eu escolhi O movimento autêntico Para ser a base De estruturar Experimentos Para que a gente Possa Experimentar O cuidado A partir de um outro olhar A partir de um olhar Que a gente Possa Não mais ficar Conectado Com as práticas De cuidado Onde A percepção De si Não é levada Em consideração As práticas De cuidado Vamos dizer assim Mais ortodoxas Que conectam Apenas Dizem Que você tem Que cuidar Dessa maneira Mas não pergunta Como é para você Isso Então É uma Forma De ver o cuidado E aí a gente Parte um pouco Para o Foucault Que o Foucault Traz isso Do cuidado De si Como uma prática De liberdade Então ele diz Que o cuidar De si É a única Possibilidade Ou uma Possibilidade Mais viável Que a gente tem De sair Dessa opressão E desse controle Dos corpos Que ele mesmo Fala Lá no Vigiar e punir Então a gente Só que ele Dá a importância Da auto-reflexão Do autoconhecimento Então desse cuidar De si Para poder ser livre Mas ele não Traz a ênfase De que esse cuidado Passa por um cuidado Somático Por um conhecimento Do próprio corpo Então a minha pesquisa Ainda está em andamento Então o que eu proponho É fazer experimentos Para que a gente Possa conhecer O nosso cuidado Ver se tem coisas Na nossa forma De cuidar Que se repete Tem uma poética Nesse cuidado Que ele se envolve Quando a gente Recebe um cuidado Como que a gente Sabe E sente Que aquela pessoa Está fazendo aquilo Nessa qualidade De cuidado Então quais são As conexões Que aí a gente Pode aprender E se interar A partir dessa prática Que vão ampliar A nossa consciência A partir da gente mesmo Da nossa consciência Somática A partir do entendimento Da nossa auto-regulação Organística O cuidado Para mim Também passa por aí Passa por entender Como eu me auto-regulo E como eu posso O que é que eu preciso Fazer para Essa auto-regulação Acontecer E quando eu olho Para o outro Como que eu posso Perceber a auto-regulação Dele E entender Do que é que ele precisa Para ser cuidado Então É por aí Obrigada Bem Então Nós como Começámos Agora podemos vir Talvez se quiserem Vim novamente para aqui Seria interessante A Laura A Laura não vai apresentar Ela é bastante Muito próxima Então Começámos Meia hora atrasados Nós vamos Vamos Temos dez minutinhos E vamos começar Às Às Ao meio-dia Portanto será do meio-dia A uma O outro painel Depois temos mais uma hora Para o almoço Pausa E então Desculpa Então Eu mais uma vez agradeço A todos E gostaria-te Antes de A ver questões Entre vocês Dá para chegar Mais perto Obrigada Obrigada Nós gostávamos de fazer Assim um apanhado De relação Entre as coisas E então O que eu vejo É realmente Já a gama De práticas Somáticas Que aqui foi Apresentada Talvez a Josefina Eu até penso Que talvez Seria melhor No outro painel Da tarde Mas Mas Integro Perfeitamente Porque também A Lela Falou na questão Com a tecnologia Mas Vimos que Não é um painel Que foca Exatamente Sobre essa parte Da relação Com a tecnologia Mas sim Várias Como é que Estas abordagens Práticas Somáticas As diferentes Portanto A sua Utilização A sua A aplicação Para vários Tipos de pesquisa E então Foi muito interessante Portanto Tivemos o Body Mind Centrum Tivemos o Pilates O Felden Krais O Movimento Autêntico O GDC Que eu ainda não sei O que quer dizer GDS Qual é a tradução? Qual é a tradução? GDS GDS é a tradução É o nome dela Cadê? O nome dela Godelino Denistro Ok Mas Portanto Sim Então Nesta Gama De Práticas Somáticas Saí um pouco Em termos de Enfatização Realmente A questão Do autoconhecimento O corpo Das funções O que é que nos acontece O que é que somos O corpo Aquela coisa de ser O corpo E de Portanto As aplicações Da pesquisa Portanto Em termos de Processos artísticos Criativos Uma aplicação mais geral Como o Vinila Para todas as pessoas E eu penso que esta questão De processo artístico Também abrange A inclusão De Abordagem De um fazer Que não é tão técnico Digamos em termos De virtuosismo Mas sim Mais aberto No caso de ver A práticas Participativas Não tem Eu gosto Destas abordagens Porque ainda Que requer Uma atenção Um treino De atenção Um tomar Conhecimento Dessas coisas É realmente De todos os humanos É de todo humano E em relação À questão Do pós-humano Por exemplo A questão Eu acho Que em todas As mesmas Há uma questão Política O facto De enverdarmos Por estas Na academia Mesmo Eu penso Que há Trazer isso Porque são práticas Como a gente sabe São práticas Anoterapêuticas Terapia pelo movimento A anatomia experiencial Que as que assinam Ou a equioquinesis Portanto São todas Não nasceram na dança Mas a dança Digamos Apropriou E Desenvolveu Esta tendência Da dança Somática Que antes Era muito falada Como há simestesia Focado na simestesia O tipo de abordagem De facilitação Foi interessante Fazer a relação De Daniel Também com As práticas Como é que é Facilitado De não ser Tão Demonstrativo Ainda que haja Algumas coisas Que se misture E o aspecto Político Por exemplo Só para terminar E para abrir Também para vocês Talvez uma questão De ver como Podem relacionar Que é a questão Aqui do pós-humano Que eu acho Que foi muito Retinente De referir A questão Dos pós Realmente Tem aquela A tendência De marketing Quase de Isto é quase Uma coisa imposta Que agora Já não somos humanos Ou pós-humano Realmente Há Inicialmente E é questionável Por que é que não é Eu utilizo Esta coisa De pós-humanas Culturalidades Agora Eu tomo Uma abordagem Que é da Catherine Hales Que ela também É da engenharia E da literatura Digamos Então Ela Mantém o mesmo Termo Que portanto Foi proposto Pela cibernética E era realmente Eu esqueço-me agora Do autor Que propôs Isso mesmo Mas tem Portanto Uma Quase como Uma Utilização Do humano Na máquina Portanto Só essa coisa Da utilização Do humano Mas pronto Uma visão De Para já Contra A tendência Do humanismo Muito Eurocêntrico Não é Portanto Já vai Como que reagir A isso Porque o humano Já não é Em termos de teoria De abordagem Do humanismo Já é uma coisa Bem Conservadora Portanto Há esta coisa Não Isto aqui É o pós-humanismo Mas tem esta questão De Ah a gente não precisa Do corpo Agora é a questão Da máquina Portanto A máquina Não precisa já Do humano A Catherine Vem exatamente Reclamar A inclusão Do corpo Neste Neste conceito De pós-humano Porque nós Realmente Não existe A tecnologia Não consegue Estar lá Sem haver um dedo A tocar Na tecla Portanto O humano Está sempre presente Ela Põe Traz Essa questão De Há uma Inclusão Da materialidade Na virtualidade E não há Uma substituição De paradigma Entende? Portanto Eu só queria dar Esta coisa Portanto Aqui há uma Constituição crítica Mas poucas pessoas Sabem Então a pós-humano Não tem É a tal Visão Dominante Inicial Portanto Ou seja Digamos Que esta Constituição De corporalidades Pós-humano É uma Perspectiva Bem crítica E bem política Por aí Assim como A noção De corporalidades Vai também A noção De corpo Míria Realmente A noção De um corpo Não ser só Um objeto Um instrumento Mas no corpo Ser a pessoa A pessoa ser Não só Portanto Que vai desde A parte interna Das nossas células Portanto A coisa Subselular Até A relação Com o ambiente Com o outro Portanto A somática Também Há tendência Ah isto é só O interior Do corpo Não Portanto A somática Abrange Também O interior Do corpo Assim como Tudo o resto Portanto A noção De corporalidade Eu penso Que tenta Abranger E é Avançada Pela Susan Foster Corporealities Nesse sentido Depois Eu penso Que aqui A noção De corpo Mídia Da Espeço De Katz E da Grena E há outras Conselhos de corpo Da idade Tentar não ser só O corpo O problema Que tem O corpo Como objeto Na anatomia Enfim Na ciência É mais objetiva Então Eu gostava Assim De pôr A se lançar Assim para o ar De tentar Nos Por exemplo Coisas que Ouviram De outra Apresentação E que mexeu Em relação A vossa A vossa abordagem Para aqui Relacionarmos Um pouco Estas abordagens Somáticas O que é que Elas têm De diferenciação O que é que Em relação Por exemplo A relacionar Alguém Que apresentou Sobre Uma abordagem E Aquilo que Neste caso Tem mais Afinidade Com Vocês Apresentaram Neste caso A entrevista A pesquisa O que é É Pela questão De estar online Cada um Falar seu nome Porque Se alguém Entrou ao vivo Ou depois No meio da conversa Denomina de novo Cada um Falar seu nome Para a internet Daniel Becker Eu queria Destacar Duas coisas Que me chamaram A atenção Uma A ideia De coletivo Ecologia Na primeira pessoa Do plural Que é Muito interessante Porque quando a gente Cuida de si próprio A gente começa A entender E querer cuidar Do que está Ao redor Também Então Acho que interfere Diretamente No meio No espaço No planeta Como um todo Então cuidar de si Vai reverberar No cuidar Do mundo Também Nesse sentido Cuidar do olho Isso Mudar Na altura Da mudança Como as coisas estão Das abordagens Mais dominantes Eu ia propor Lela Queiroz A gente fazendo Ping pong Do que cada um Falar em volta O que vocês acham Porque nesse ponto Que o Daniel Mencionou Eu me vi de novo Nem falei isso Que era 10 minutos Eu fui Fubaia De experimentos Somática E fui Muito lesionada Também Tive Verna de disco Oleose A ponto de cirurgia Então esse lugar Do autoconhecimento No primeiro momento Com essa Identificação contigo Eu fui fazer Todas as práticas Somáticas Que eu consegui Alcanço Porque Nenhuma delas Respondia individualmente Então esse Nós em primeira Pessoa também É a gente ver Como as práticas Você está trabalhando Com duas Você está trabalhando Com duas Eu venho De duas escalas Na somática Porque uma Não dá conta De resolver E a cura É um processo Multifacetado Que a gente vai Construindo E vai colhendo Então coletivamente Seja a partir Desse ponto Ou desse ponto E nesse sentido Do autoconhecimento Que também passou Muito pela Aversão Autoconfêntica Uma perspectiva No primeiro momento De que a somática Faz a pessoa Entrar para dentro Dela Esse é o mergulho Interior Do autoconhecimento Entrar para dentro Do corpo E conhecer por dentro Como você falou Você descobriu O joelho Como que Eu podia reorganizar Tudo E aí chama atenção Então por um ponto Da minha fala Que foi No programa De comunicação O corpo não ser Entendido como Objeto de comunicação E a gente está falando Das práticas somáticas Que não é O mergulho para dentro De entrar para dentro Do corpo Mas é o ambiente Dentro e fora É esse mundo Interior Mas o ambiente Imediato Que desmancha Um pouco essa fronteira Entre eu e o outro Entre eu e o ambiente Porque é um fluxo Inestancável De informação Fora dentro Dentro e fora Que está um pouquinho Ligado à matriz Do pensamento Do corpo mídia Que ela mencionou Que não é só De dentro para fora Ou de fora para dentro Que é importante Simplesita mais Na verdade Quando eu falo Da primeira pessoa Do plural Pensando nessas questões Já apontadas Mas inicialmente Surgiu como uma Uma resposta A alguma crítica Que existe no Brasil Hoje De algumas pessoas Que não são da somática Geralmente criticam a somática Na formação em dança Em algumas universidades Também Como sendo muito Ensimesmada Muito individual Por causa Desse mergulho interno E de repente Ficar só ali E a minha resposta A isso É dizer que Mesmo esse mergulho interno Ele é sempre relacional Que é o que vocês Estão apontando também Feito à mão E a várias mãos Justamente Então na verdade Essa primeira pessoa Do plural Vem dessa Iniciou com uma resposta A isso E depois Integrando com essa Complexidade O que me chamou A atenção também Foi a questão Dos processos de atenção Quando ela fala A mudança Quando Nesse processo Mais Corpuralizante Seja porque Via-fogo Mais funcional De todos os sistemas Que já é um plural Também Você tem uma mudança De Ampliação da percepção Então Acho que Envolve Uma coisa que Nenhum de nós falou Mas eu senti Que passou todas as falas Que tem A mudança De estado De consciência E a mudança De estado De percepção Que tem a ver Com os processos De atenção E aí um pouco Usando a metodologia Como a gente chama A abordagem Especial do BMC É Atenção e intenção Que elas caminham juntos E que isso Vai um pouco Por essa perspectiva Talvez da crítica Na tecnologia De um corpo Que não é Que o pós-humano Não é só O pré-determinado Mas que tem Um outro diálogo E ela E ela colocou Em questão Que há processos De intenção Envolvidos E de atenção Também Mas de uma outra Gramática É mas ontem Foi interessante Na discussão Que tivemos No outro painel Exatamente Esta questão De nós Os trabalhos artísticos Processos Que realmente Tentam Processar As alterações Que se acontecem Connosco Com estas Mediações Estas tecnologias Como é que aprendemos De percepção E eu achei interessante Também De como é que nós Contribuímos Para a mudança Da tecnologia Não Entendendo como é Que somos afetados E muitas vezes Negativamente De encontrar processos De com as tecnologias Que estão De criar outras abordagens Que tem a ver Então com a abordagem Que se tem à dança Com estas Estes meios Que ela pode dar Exato E também De contribuir Para alterar Essas tecnologias Uma vez Que são colaborações Com pessoas Dos mídias Das engenharias Porque são outras pessoas Que estão desenvolvendo As tecnologias Não têm nada De experiências somáticas Neste As abordagens E aí A gente encontra Porque é o que a gente Está falando Passou pelas falas Passou pelas falas A visão da cibernética Ou outra coisa Que foi mencionada De que a percepção Se dá Mas não fala Como acontece E as somáticas Poderiam entrar Para contribuir Como E a sua relação A sua integração Com as neurociências Daí são Que também foi mencionada As ciências mais objetivas Mais análises Análises Do movimento Análises De o que é que acontece E ser então Uma maneira de pesquisa Avançar Para contribuir Para a mudança Outra coisa Que eu gostei muito E acho muito importante Também tem a ver Com esta abordagem Acho que é A abordagem da prática De pesquisa Dos conceitos Que vão constituir A teoria Vêm da prática E conceitualizam Uma nova teoria Baseada na prática Daí por exemplo O seu trabalho De ter sempre um livro Que também faz Com que a experiência Aconteça consigo E não ser outra coisa O texto Que a pessoa vai traduzir O que fez E aquilo fica ali Só valendo Com o texto Priorizando Continuando a priorizar Ou seja Vamos contra nós Se continuarmos Com outra perspectiva Que não Esta da prática Com pesquisa Gostaria de acrescentar Uma coisa Nesse sentido Que é a questão Específica Do ponto Aí eu parto Da abordagem especial De BBC Do embodiment E da corporalização Como o modo Como a prática Se dá Não é qualquer jeito Da praticologia Mas o modo Como a linguagem Do BBC Isso foi até uma discussão Recente Discutando os professores Lá no Practition A linguagem Operativa do BBC É o embodiment É o corporalização E é o Meio hábil Vai ser os procedimentos A dança autêntica Essas outras coisas Mas o modo Da linguagem Isso Como o BBC Faz é o embodiment A corporalização Bem vamos Vamos ter que terminar Já passamos aqui Mais 5 minutos Eu só queria fazer Uma piada aqui Por exemplo Essa coisa de ser feita A mão A somática Se eu tive Um problema tecnológico Eu escrevi O meu paper A mão Agora eu pergunto Num computador Se ele tem Um problema tecnológico Ele pode escrever O próprio texto A mão? Muito boa Então vamos Finalizar este painel Com esta questão E vamos já estar Dentro de momentos Com um outro painel De análise de movimento Com o cap Várias abordagens também Então até já Dentro de uns 5 10 minutos O máximo E aí E aí E aí E aí Obrigado.